Finalmente o Fury Grappling está de volta e teremos novamente o Clay Guida, o Sean Braddy na luta e com a luta principal. E também teremos alguns Grappers que estão se destacando ultimamente, como o J-Rod, o irmão do Nick Rod, os filhos do Wagner Rocha. Então fiquem comigo pra saber mais sobre isso. Música Neste sábado dia 28 nós teremos o Fury Grappling 4, que como sempre é cheio de veteranos do MMA e Grappers que estão se destacando. O último Fury Grappling que nós tivemos foi no último dia do ano passado e uma grande zebra aconteceu. O Craig Johnny sofreu a sua primeira e única derrota do ano de 2021. Ele perdeu para o Sean Braddy por decisão, falamos sobre isso aqui no canal. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar no final como sugestão. Já as outras lutas, para a faixa preta são 8 minutos, marrom 7, roxa 6, azul 5 e juvenil 4. É subioli, ou seja, apenas finalização e todas as finalizações são permitidas. Menos heel hook e twisting leg lock em atletas do UFC. O twisting leg lock é tipo a cruzeta, o Cloverleaf que o Kainan Duarte finalizou o Matheus Diniz no Road to ADCC. Você lembra? Se não, a gente já fez um vídeo aqui no canal explicando o passo a passo dessa finalização, que é a minha preferida. Então se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar no final como sugestão. Agora, caso a luta não termine por finalização, eles têm dois critérios de avaliação na decisão. O primeiro, domínio posicional. E o segundo, quem teve mais tentativas de finalização, nessa ordem. O evento será transmitido pela UFC Fight Pass, onde teremos 11 lutas preliminares e 15 lutas principais. O evento vai começar em torno de 5 horas da tarde horário de Brasília, e as lutas principais serão às 19 horas horário de Brasília. E claro, a gente vai fazer live comentando em tempo real as lutas, porém, a gente vai abrir live somente nas 5 últimas lutas. Então se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí pra você não perder. Nós vamos acompanhar a partir da luta da Jasmine Rocha, a filha do Wagner Rocha, contra a Trinity Pan. E essa luta vai ser muito massa, porque a Jasmine, ela ficou em segundo lugar no ADCC Trials da América do Norte. E a Trinity, ela é um fenômeno desses seus 13 anos, ela compete contra faixas pretas de classe mundial. Que de acordo com o Jiu Jitsu em Times, ela já competiu contra a Grace Gundrell, a Jessa Khan, a Daniela Kelly. Vai ser bem interessante ver essas duas se confrontando. Na próxima luta, teremos o Early Small contra o Connor Dickson. E depois dessa, teremos a luta da noite, na minha opinião. O J-Rod, o irmão do Nick Rod, contra o Achilles, o filho do Wagner Rocha. Cara, essa luta vai ser muito massa. Os dois são muito promissores. O J-Rod venceu recentemente o ADCC Trials da América do Norte e estará no Mundial do ADCC em setembro. E o Achilles, cara, ele tem um estilo de jogo agressivo. Ele vai pra pegar e com certeza a gente vai ouvir muito falar ainda desse garoto. Eu estou bem ansiosa pra ver esse confronto. E aí, quem você acha que leva? Na coluta principal, teremos o Clay Guida contra o Alex Caceres. Vai ser um confronto de wrestling contra o Jiu Jitsu. Da última vez, o Clay Guida lutou com o sapato e a roupa de wrestling. E ele provavelmente vai fazer isso novamente. Só que o mais surpreendente de tudo, na última vez que ele lutou, foi que ele terminou com o Katagatame encaixado. E cara, por essa, eu não esperava. Eu acho que ninguém esperava, né? E a luta dele foi um show. Eu não espero menos que isso dele novamente. E na luta principal, teremos o Sean Brad, que está invicto no MMA. De acordo com Super Lutas, o seu cartel são 14 vitórias, sendo 4 por finalização. E é ele que venceu o Craig Jones por decisão no último Fury Grappling. E dessa vez, ele vai enfrentar o Ben Saunders, que tem um cartel no MMA de 23 vitórias, 2 empates e 13 derrotas. Sendo que 6 vitórias são por finalização. Ele é muito conhecido por ter finalizado pela primeira vez na história do UFC com uma oplata. Tomara que essa luta seja bem mais movimentada do que a última luta do Sean Brad contra o Craig Jones, né? Tomara. Vamos torcer pra isso. Uma luta que a gente não vai conseguir acompanhar na live, porque é uma das primeiras, das principais, mas com certeza a gente vai comentar sobre ela no vídeo principal, é a luta da Sofia Cazelha contra a Alex. Cara, que isso. A Sofia foi sensacional no Who's Number One contra o Ryan contra o Jacobi Kaut. Ela fez a segunda finalização mais rápida da história do Who's Number One. Ela finalizou em 35 segundos com o Hugh Huck, a Jessa Crane. Aquilo foi lindo. Dessa vez, ela vai enfrentar a Alex. E a última vez que eu acompanhei a Alex lutando foi no Who's Number One durinho contra o Rafael Lovato. Ela foi finalizada pela Grace Gundrel faltando uns 20 segundos de luta. Mas, cara, ela resistiu a muita posição. Ela é muito flexível, ela é bem dura. Vai ser bem legal ver ela contra a Sofia. Agora, me conta aqui para quem vai a sua torcida. E, claro, te espero na nossa live. Então, deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso? Porque é sempre bom conversar sobre o Jiu-Jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral para a Rafa. Porque aqui tem vídeo de Jiu-Jitsu todos os dias. Todos os dias. Então, valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigada. Tudo de bom. Ah, separei esses dois videozinhos aqui para você. Como eu já havia informado anteriormente, um é falando sobre o último Fury Graphic que nós tivemos no último dia do ano passado. E o outro é falando dessa finalização que eu adoro. É a minha finalização preferida, que eu chamo de cruzeta. Mas o nome dela é Clover Leaf. Então, se você não assistiu, assista porque eu recomendo.